Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Guieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pão de Açúcar. É, meus amigos, Pão de Açúcar Black e Pão de Açúcar Platinum. Vale a pena ainda ter os cartões do Pão de Açúcar? Bem, gente, deixa eu apresentar para vocês aqui rapidinho as três variantes do cartão. Quem tem o Gold tem, porque eles não têm mais cartão Gold do Pão de Açúcar. Então vamos focar nos cartões que eles têm na atualidade. O internacional, a renda mínima é R$ 1.000 e a anuidade é grátis. No entanto, esse cartão é emitido tanto na bandeira Visa quanto no Mastercard. Ocorre que você tem aí, por exemplo, 20% de desconto, ativando no menu desconto e pagando com o cartão Pão de Açúcar, queijos, vinhos, cervejas especiais e marcas exclusivas Qualitá, Taec e Cassino. Todos os benefícios da bandeira Visa ou Mastercard o cartão tem também. Já no cartão Platinum, você tem a opção aí, aqui eu estou apresentando para vocês sempre a bandeira Mastercard, tá? Mas nesse caso do Mastercard, a renda mínima é R$ 2.500. A anuidade dele é 12 parcelas de R$ 33,75 ou R$ 405 anual. A pontuação desse cartão Platinum a cada R$ 1 é igual a 3 pontos, usando para fazer compras nas lojas do Pão de Açúcar Extra e Compre Bem. E gastos em qualquer tipo de loja física, digital, internet, fora do Brasil, no dia a dia, a cada R$ 1 gasto, equivale a 1,5 pontos para o programa do Pão de Açúcar. E você também pode transformar esses pontos que você usa e ganha dentro das lojas do Pão de Açúcar, transformando em cashback. Cada R$ 1.000 pontos equivale a R$ 25,00 de cashback, tá? Então você pode trocar esses pontos por cashback também para gastar aí nas lojas, caso tenha interesse, tá bom? Agora os pontos, como vocês sabem, eles se igualou, né? Então a cada R$ 1 gasto com cartão equivale a 1 ponto, tá? Então 1 ponto equivale a 1 milha, né? Então você pode transferir para Latam, para Azul, para Smiles, da mesma forma, ou seja, sem perder o ágil que tinha entre o Latam e a Smiles. Porque antes era só a Azul que tinha pontuação 1 por 1. Agora a cada 1 ponto equivale a 1 milha, tanto na Latam, na Smiles ou na Azul, tá certo? O cartão também te dá 20% de desconto nas lojas do Pão de Açúcar, nas marcas próprias Qualitata, AEC e Cassino, né? Programa de pontos, cashback do Pão de Açúcar e minhas aéreas, né? E já o cartão Black, a renda mínima é R$ 5.000, anuidade é 12 parcelas de R$ 54,17, ou R$ 650, anuidade anual. Aqui a pontuação é um pouquinho mais generosa, né? São 5 pontos a cada dólar gasto dentro das lojas do Pão de Açúcar, compre bem ou extra, tá? São 5 pontos. E já para a versão transformação de pontos, já para compras no dia a dia internacional ou nacional, a cada dólar gasto equivale a 2 pontos, tá? O cashback do Black é um pouquinho mais generoso, né? A cada 1.000 pontos equivale a R$ 30,00 de cashback. E as milhas aéreas também na transformação de 1 por 1, ou seja, 1 ponto, Pão de Açúcar é igual a 1 milha, Azul, Smiles e Latam Pest. O Black também te dá 20% de desconto nas lojas do Pão de Açúcar, marcas, parceiros Qualitata, AEC e Cassino, tá? O cartão por ser Mastercard Black, ele te dá acessos ilimitados à sala VIP da Mastercard Black titular e os adicionais, tá? Se você quiser levar convidados, são 3 convidados pagando R$ 130,00 por cartão, ok? Mas Leandro, eu tenho Gold, como que ficou então? Vou explicar para vocês. O cartão Gold do Pão de Açúcar, a cada dólar é igual a 3 pontos dentro das lojas do Pão de Açúcar. Extra, compre bem e Pão de Açúcar. E no dia a dia, a cada 1 dólar equivale a 1.5 pontos nas compras realizadas em outros estabelecimentos, tá? Então, só para a gente colocar agora tudo juntinho aqui, eu vou colocar o Gold, o Platão e o Black para vocês poderem comparar as pontuações, tá? Veja, o Gold ficou então a cada dólar gasto dentro das lojas 3 pontos e fora da loja 1.5 a cada dólar gasto, tá? Já o Platão dentro da loja 3 pontos e fora da loja 1.5, tá? Então, ficou assim, o Visa Gold ficou 3 pontos a cada dólar gasto nas lojas do Pão de Açúcar, extra e compre bem e 1.5 fora da loja, tá? Já o Platão, o Mastercard ficou 1 dólar dentro das lojas, é para ganhar 3 pontos, extra, compre bem e Pão de Açúcar e 1.5 fora. E o Black, ele vai ser então a cada dólar dentro da loja, será 5 pontos e fora da loja 2 pontos, tá? Então, essa é a pontuação desses cartões do Pão de Açúcar, tá bom? A conversão do dólar comercial e spread zero para fora do Brasil, então, é um cartão que tem benefícios aí para vocês, tá? Bem, o ponto negativo desse cartão é a anuidade, no Platinum, no Gold e no Black, pois o Black não te dá nenhum acesso a Lavique de graça a não ser da Mastercard Black 1 e 2, lá onde aqui não tem de graça, né? No entanto, a anuidade dele, R$650,00, é também uma anuidade abaixo das normalidades de um cartão Black, né? Como ele tem um apelo para você usar ele dentro das lojas do Pão de Açúcar e ter mais benefícios de retorno, comprando vinhos, queijos, marcas próprias, 20%, cashback dentro da loja que você pode trocar, stickers, pontos do cartão, trocar por Latam, Azul, Smiles, 2 pontos por dólar, spread zero, dólar comercial, ele acaba tendo uma vantagem aí perante os seus concorrentes de cartões de crédito na versão Black, né? A versão Platinum, que pontua 1.5, também está acima da média dos cartões que estão na versão Platinum, geralmente 1.2, 1 ponto, né? No Platinum. E como ele trabalha com os principais programas Latam, Azul e Smiles, ele está na média do que o mercado trabalha com os cartões do Pão de Açúcar, né? Então o Pão de Açúcar nesse momento, apesar dele ter tido aquela reviravolta de perder os pontos por reais por dólar gasto, ele continua ainda sendo atrativo para quem vai usar ele fora do Brasil, porque fora do Brasil o spread é zero, o dólar comercial. E hoje nós só temos algumas instituições que o spread é zero no Brasil, que é o Cicobre, o Uniprime, o Unicred, o Cressol, o Pão de Açúcar e o Banese. Então, ou seja, somente essas instituições não cobram o spread usando fora do Brasil. E o dólar comercial ou o dólar petaxe depende da instituição financeira, tá? Então, de antemão ao que eu estou falando para vocês, quem tem ele e manteve ele e conseguiu a isenção na realidade ou não conseguiu e está usando no dia a dia e está levando vantagens usando nas lojas do Pão de Açúcar extra, compre bem. Ganhando pontos, milhas, junto ao Pão de Açúcar, não tem nada de errado. Acaba sendo um cartão bom para você usar no dia a dia, sim. Principalmente você usar ele nas lojas do Pão de Açúcar, que aí a pontuação é maior, né? Mas se não tem e você trocou por outro, por algum motivo, está se arrependido e queria ter o cartão Pão de Açúcar, está disponível para você solicitar na página do Pão de Açúcar, no nosso link do nosso blog aqui também. Você pode solicitar ele, tá? Mas acaba sendo um cartão vantajoso, principalmente para quem usa dentro das lojas do Pão de Açúcar. É um cliente fiel do Pão de Açúcar extra e compre bem, teria um cartão como esse para ganhar os 20% de desconto dentro das lojas, né? Então acaba sendo um cartão vantajoso para esse perfil, tá? Agora, a anuidade dele não tem um programa de isenção, né? Poderia ter um programa que você gasta X valor, isentar-se a anuidade desse cartão. Por enquanto ainda não tem. Mas está aí para vocês uma análise do cartão Pão de Açúcar pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos nos abraçar, então? Alex Souza, SP, um grande abraço. Henrique Freitas, um grande abraço. Marcos dos Cartões, um grande abraço. Anderson Abranches, um grande abraço. Juliano Vieira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Tchau.